O prefeito da Congregação para Educação Católica da Santa Sé, Cardeal Giuseppe Versaude, visitou hoje a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Durante o evento, o religioso falou do papel da escola e das universidades na formação dos jovens. No encontro, bispos da Arquidiocese da capital paulista, alunos, professores e diretores da PUC de São Paulo. Um dos principais pontos tratados durante a visita do Cardeal Giuseppe Versaude foi o papel da escola e da universidade na formação e educação dos jovens. Para ele, essas instituições devem se renovar e buscar a formação integral das pessoas. A igreja com suas instituições, especialmente com a autonomia das ciências, se propõe como uma estrada para percorrer junto com os jovens e outras instituições para ajudar na educação integral das pessoas, que não é só o saber intelectual, mas é uma conhecimento do que é bom, do que é o verdadeiro progresso, do que é o bem comum para um humanismo solidário. O Cardeal falou também de questões do aparelhamento ideológico com viés político na educação, tema recorrente no Brasil. Sia o Estado, como a igreja, como qualquer outra instituição privada, se mette ao serviço, não para imporre, mas para propor. E, para ser democrático, o Estado deve permitir diversas propostas à escolha das famílias e dos jovens, não para imporre como uma ideologia, como um monopolio da parte de qualquer outra instituição.